2022 já chegou e com ele também chegarão vários jogos sensacionais, pelo menos a gente espera que sejam, né? Mas é isso que a gente vai trazer aqui para vocês por hoje, cara! Aqueles cinco jogos mais esperados de 2022! O primeiro jogo da nossa lista já está para sair, sai em fevereiro, é o Horizon Forbidden West. É isso aí, a sequência do Horizon Zero Dawn, que vai trazer para a gente mais ação desenfreada em um mundo aberto, junto com a Alloy, e aí, contra máquinas gigantes com formatos de animais. Então, é isso aí, não tem muito mais o que eu falar, o jogo está maravilhinho, os gráficos estão realmente muito bonitos, e parece ter uma gameplay bem... um pouco mais energética, eu diria, do que o primeiro, parece estar mais rápida, mais frenética e vai deixar com que a gente consiga enfrentar esses monstros, animais gigantes e metálicos muito mais do jeito que a gente quer, né? O jogo parece estar um pouco mais livre e vai te dar mais oportunidades aí e maneiras diferentes para você poder derrotar e capturar esses monstrões gigantes. Então, é isso aí, não tem muito mais o que eu falar, o jogo já está aí no forninho, já na beira do forno, dá para sair, já dá para sentir o cheirinho. Então, estamos esperando muito Horizon Forbidden West. O segundo jogo da nossa lista também está para sair, é o Elden Ring, é, já faz o que? Três anos que eu coloco esse jogo aqui na lista dos jogos mais esperados do ano? Parece, né, cara? Provavelmente mais até. Mas agora, finalmente ele vai sair, já está aí, já tive... galera já jogou, já teve uma demo, que a galera gostou bastante. Então, o jogo já está pronto, já está, falta só imprimir, acho, os CDs e enviar para a galera. Então, Elden Ring vai sair agora sim, né? Muito esperado aí esse jogo da mesma galera que fez o Bloodborne, que fez o Dark Souls e também junto com o J.R.R. Martin lá, que é o cara que escreveu Game of Thrones. Ele também faz parte aí da equipe que fez a história do jogo. Então, muito empurrado estou também para esse jogo, para passar horas e horas morrendo no Elden Ring. E ele parece estar muito legal, não sei se vocês viram as gameplays, mas agora você tem, tipo, uma montaria, que dá para dar pulo duplo com a montaria. O jogo parece estar bem mais... o mundo realmente parece ser muito mais aberto do que era até nos próprios Dark Souls e Bloodborne, que já eram mais ou menos mundo aberto, mas parece que ele é um pouco maior e também mais... com mais opções para você fazer, né? Você pode começar pela direita ou pela esquerda ou por cima ou por baixo. Ele parece te dar mais essa liberdade do que os outros da franquia. E conta ainda com uma história escrita pelo J.R.R. Martin, que é sensacional, um escritor maravilhoso. Então, com certeza, estamos esperando muito aí Elden Ring. For all of us. Constellation Starship Frontier, we have you on skater. O terceiro jogo da nossa lista, eu não sei se vai lançar esse ano, mas eu acho que sim. Quem está anunciado é o Starfield. Ele está aí pronto, na verdade, anunciado para lançar em novembro, né, cara? E o Starfield, para quem não sabe o que é, é o Skyrim do espaço aí. É isso aí. É o jogo da Bethesda, né, que já foi anunciado faz bastante tempo. E a nova franquia deles que eles estão fazendo aí para lançar junto com Skyrim e Fallout, que é o mesmo estilo de gameplay, só que no espaço. É isso que eles estão prometendo. Então, bem ousada, né, a gente não teve gameplay ainda, a gente só teve uns trailers de CG, assim, de ceninha, realmente de filminho. Então, não tem muito como eu ter certeza que ele vai lançar, mas ele está anunciado para lançar em novembro desse ano. Então, a gente vai colocar aqui na lista, porque eu também estou esperando bastante, né, jogos da Bethesda. Apesar de terem caído de qualidade aí nos últimos anos, mas são sempre muito bem feitos, muito legais. E são jogos da Bethesda, né, você sabe que é um jogo delas porque tem aquelas características próprias e as características são sempre muito legais. Então, espero que Starfield consiga fazer isso aí nesse mundo aí do espaço e consiga ser uma nova franquia gigante para a gente estar esperando, né, quando for anunciado Starfield 2, por exemplo. Starfield 2 O quarto jogo da nossa lista é o The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. E esse sim, meu Deus do céu, estou esperando muito. O 1 eu joguei demais, mas o que eu perdi de tempo, na verdade não perdi tempo, né, porque eu aproveitei bastante. Mas o que eu joguei de tempo nesse Zelda foi algo realmente incrível. E é um jogaço, cara, é sensacional. E o 2 aí tá pra vir com tudo, né, um jogo inovador na própria franquia, inovador até para o estilo de jogo de mundo aberto, né. Muita gente copiou esse jeito que eles fizeram o mundo aberto no Breath of the Wild. Então, espero que o 2 venha aí pra arrasar agora nos dando opções aí de explorar o ar também, além de explorar a terra. Então, porra, estou realmente esperando demais por Breath of the Wild 2. O que é o que é o que é o que é o que é? E o quinto jogo da nossa lista, eu também não sei se vai sair esse ano, porque é o Hogwarts Legacy, é. E eu digo isso porque, assim, a gente, desde que ele foi anunciado, não teve basicamente nada mais sobre esse jogo. Não teve mais apresentação em nenhum lugar. Ele deu meio que uma sumida geral. Mas é um jogo também que a gente está esperando bastante, porque é um jogo de mundo aberto no mundo do Harry Potter, né, cara. Então, pô, muito da hora. A gente teve os jogos do Harry Potter que são legais, tem o outro. E eu acho que os primeiros são bem da horas, né. O do Prisioneiro de Azkaban e até o Prisioneiro de Azkaban, né. São jogos bem legais. Mas os outros, na minha opinião, deram uma decaída e ficaram um pouco mais formulaicos, eu diria. Mas esse parece ser mais mundo aberto mesmo. Deixar você explorar Hogwarts de um jeito bem legal. Criar o seu próprio personagem, né. Passar pelo Chapéu Seletor. E realmente virar um aluno de Hogwarts aí pra explorar toda a história e toda a magia que se encontra nesse castelo e nessa escola, né, cara. Então, parece ser muito da hora, mas também é um jogo que a gente fica com o pé atrás aqui de saber se vai lançar ou não esse ano, porque não temos muitas informações. Mas, com certeza, ele tem que estar aqui nessa lista, porque estamos esperando demais Hogwarts Legacy. Mas é isso aí, com certeza você tem outros jogos pra colocar aqui nessa lista dos jogos mais esperados de 2022. Então, tá esperando o quê? Coloca eles aí nos comentários pra gente dar aquela discutida boa que a gente sempre dá. Também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais. E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... Você parece uma pessoa calma e racional.